Lançado hoje o novo BNDES Saúde, programa voltado para instituições filantrópicas que prestam atendimento no Sistema Único de Saúde. O evento foi no Palácio do Planalto com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do presidente do BNDES Joaquim Levy. Esse evento está ocorrendo neste momento. O governo quer apoiar o SUS de forma a estimular o desenvolvimento do setor. Um bilhão de reais é o recurso que será disponibilizado para melhorias na gestão e eficiência operacional, além da ampliação e modernização desses hospitais.